Eu, Catex, Trevo, Piso, Carpete de Nylon, Duraflor, tudo isso tem na Carpete Express com preço muito legal e facilidade de pagamento. Preço à vista em 5 pagamentos, imperdível, com acessórios originais. É aqui no Duraflor. Olha os acessórios, gente, senta a diferença. Esses são originais, esses são os genéricos. Paralelo, exatamente. O preço imbatível no original. Com acessórios originais. E são várias tonalidades para deixar a sua casa muito bonita. Venha conferir, Avenida dos Americanos. 185 na Barra Funda, próximo Avenida Paquemui. Temos todos os padrões. Pronta a entrega. Aproveite. A Carpete Express. Telefone. 3879-5177. Preço de fábrica do lado para o consumidor.